Que tal a gente ouvir mais uma música interessa aqui, desse projeto tão bacana, que é o Avenida Hollywood? Vamos lá, vamos fazer uma música que a gente colocou agora nas redes faz três semanas. Tá tendo uma aceitação bem legal, a galera tá curtindo bastante. É I On Give Up, do Jason Brás. Tá, vamos lá. É I On Give Up I See That You Go So Far So Be Right Where You Are How Old Is Your Soul I Will Give Up On Us In The Disguise Death, The Road Give Me The Old I Love I Still Look It On When You're Needing Your Space To Do Someone Navigate It I'll Be Here Patiently Waiting To See What You Find Cause Even The Stars The Burn Some Weaver Fall To The Earth We Gotta Lie To Learn God Know We Won't Fail No One Won't Give Up I Don't Want To Be Someone I Don't Want To Be Someone Who Walks Away So Easy Leave Me Here To Stay To Make The Difference That I Can Make Our Difference They Do It To You Not To Teach How To Use And To Use To Use And To Use We Gotta Lie To Stay And In The End Still My Friend We Lost We Didn't Think For Also Work We Didn't Break We Didn't Burn We Had To Learn How To Bend Without A Word Giving In How To Learn What I've Got And When I'm Not And Who I Am I Will Give Up On Us Even If The Skies Get Wrong Giving In The All Oh My Love Still Looking On I Won't Give Up On Us Even If The Skies Get Wrong Giving In You Oh My Love Still Looking On Still Looking On Oh 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 I Will Specter 情 С Ч ounces E ainda sei Acústico em Rolud Pra gente aqui O Vivasso No Pra Melhor Na TV Xu Brasil Marcos, o projeto É... Surgiu Da onde, cara? Vocês estavam inspirados no dia que resolveram executá-lo? Na verdade, eu estava fazendo uma voz de violão numa festa e, por acaso, conheci o Douglas lá. E eu estava tocando sertanejo aí, depois da festa, a gente sobrou uns violões lá, né? A gente pegou os violões e começou a tocar e começou a dar certo os gostos musicais e tal, o entrosamento vocal, né? A gente cantava e fazia a primeira, a segunda voz, ficou bem legal. A gente falou, não, vamos trabalhar isso aí, né? Vamos amadurecer a ideia. Aí, deu no que deu, né? A gente começou a gravar vídeo e, para fazer, o primeiro vídeo para fazer um teste, aí teve uma aceitação legal, a gente colocou outro vídeo e agora a gente está tocando, está fazendo uma divulgação legal. Douglas, o casamento, eu vou falar casamento, eu não sou professor como você, o casamento das duas vozes ficou incrível mesmo, parece que vocês estão juntos no palco há muito tempo, cara. Ah, ficamos felizes que a grade, né? A gente trabalha bastante, ensaia bastante para que... É difícil, tem músicas ali que a gente fica peleando tempo e tempo para conseguir encaixar as vozes, né? Porque tem que mudar a entonação, até achar a escala legal onde as duas casem legais, né? Aqui, no promedio, vocês fazem esse acústico com uma pegada mais romântica, que é muito bacana e que o público gosta bastante. Mas no show, no palco, vocês têm uma pegada também nessa linha do pop rock internacional, mas mais para cima, com mais pegada para, de repente, até o pessoal dar uma dançadinha. É, a gente até tentou tocar essas músicas na noite, só que elas são músicas legais, a galera gosta, só que elas são lentas, né? Essa é boa, cara. As últimas cinco músicas, para o cara pegar a menina, o cara está sozinho na balada e toca essas músicas mais românticas, o cara agarra ela e já leva embora, se ela quiser, claro. É, já estimula o cara a chamar a mulher para a chincha. E a mulher, se quiser, vai, né? Porque hoje em dia a mulher se manda. E é assim que tem que ser. Então dá para fazer as duas coisas. Começa mais agitadão lá e depois para os caras que marcaram toca a noite inteira, não conseguiram chegar, não chegaram na mulherada, não foram felizes nas abordagens, tem mais uma chance ali com umas pegadas mais românticas assim. Bora fazer mais uma aqui rapidão? Dá tempo, produção, de mais uma música? Dois minutos. Um minuto em som, tá? Pode ser? Uma versão mais compacta aqui para a gente na TV sobre o Brasil. . . . . . Amém. 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 Eu acho que pra qualquer um que tá em cima do palco acontece. É. Chama, né? Pra qualquer um. Eu já toquei na minha época de sertanejo com pessoas muito atraentes, com pessoas com um pouco menos de... Beleza, gente, pode dizer. Todas simpáticas, todas especiais... Até os feios do palco chama atenção. Até a gente que é feio chama atenção no palco. Ó, é dica pra você, cara. Tá encalhado aí? É... Mas tem que cantar, tocar bem, cantar bem, ter composições bacanas ou fazer um cover bacana, com qualidade, como fazem aqui o Douglas e o Marcos no projeto Avenida Hollywood. Aí você pode ter uma chance extra com a mulherada. Dica pra você. Bom, vou embora. Obrigado aí pela participação. Voltem sempre. Dia 16, então, 14 bis. Festa com música eletrônica e violino. Uma mistura sensacional. Já vi projetos semelhantes. Acho que o pessoal que está aqui em Chapecó vai gostar bastante. Ingressos já está à venda aí ou não? Já estão à venda. Antecipados tem a galera vendendo no Facebook ou no Postos Guri, na Vuiticket, na Dateli. É fácil. É fácil. Maria Helena Bombardelli, beijo. Eu sei que você assiste aqui o Pra Melhor. Então, está ali na sua loja também na Dateli, tanto no shopping quanto no centro, os ingressos. Tanto no shopping quanto no centro. Tá, então. Maria Helena, vem aqui fazer um desfilezinho pra gente. Um desfilão, né? Porque a Dateli faz o desfilão aqui. A Dateli, aliás, é a segunda edição da nossa festa já, o West Sensation, que é o nome da festa que ela está com parceira patrocinando a nossa festa. Porque tem qualidade. Porque a Maria Helena é uma mulher exigente. Tanto que a loja dela é um sucesso aqui. É isso aí, um sucesso. É a Chapecó. As duas. Então, beleza. Então, dia 16 nos encontramos lá. Talvez vocês voltem antes disso, se a gente vai permitir, porque se esse cara também estiver na cidade, né? Vai lá, curte a página da TV Su Brasil pra ganhar esse celular aqui. Eu vou ajudar, eu vou curtir bastante também, daí se eu ganhar esse presenteio. Vai que ele ganhe, né? E aí, beleza. Gente, amanhã tem mais pra melhor aqui na TV Su Brasil a partir das sete e meia da noite. Amanhã tem música autoral também de qualidade com o Márcio Pazin ao vivo com a gente aqui. Ele conta toda a história dele, a trajetória e a gente dá uma sacudida nas produções mais antigas do Márcio, que também fazem muito sucesso. Tá incrível. Além disso, amanhã tem pra melhor gourmet e a gente vai falar também sobre o doc verão pra você ficar linda durante o inverno. E lindo também com a magra Chapecó. Beleza? Beijo. Até amanhã. Meninos, tem mais uns 30 segundos aqui pra gente fazer um som. Bora? Bora. Tchau. 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 Tchau.